Um avó aqui no Instagram, sucesso no Brasil E a legenda dessa princesa é essa que partiu A mãe olhou pela janela do apê e viu Aquele ronco cabuloso, a nave é mais de mil É a menina top que tá no destaque Com cabelo vermelho e várias tatuagens E no primeiro beijo eu já senti maldade Ela tá louca e com saudade de uma sacanagem Ela tá louca e com vontade de uma sacanagem Faz amor comigo, me chama de cachorro Desce, 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 desce que assim tá gostoso Vai subindo devagar que tá delicioso Faz amor comigo, me chama de cachorro Desce, 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 desce que assim tá gostoso Vai subindo devagar que tá delicioso E joga a bunda pra cima, malvada Joga a bunda que o pai dá tapa E joga a bunda pra cima, malvada Joga a bunda e me deixa na tara E joga a bunda pra cima, malvada Joga a bunda que o pai dá tapa E joga a bunda pra cima, malvada Joga a bunda e me deixa na tara Sucesso com o mano Danilo Bolado É o bicho, dá um play aí Sucesso do Brasil Essa bunda pra cima, malvada Estourou E no primeiro beijo eu já senti maldade Ela tá louca e com vontade de uma sacanagem Ela tá louca e com vontade de uma sacanagem Faz amor comigo, me chama de cachorro Desce, 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 desce que assim tá gostoso Faz subindo devagar que tá delicioso Faz amor comigo, me chama de cachorro Desce, 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 desce que assim tá gostoso Faz subindo devagar que tá delicioso Joga a bunda pra cima, malvada Joga a bunda que o pai dá tapa E joga a bunda pra cima, malvada Joga a bunda e me deixa na tara E joga a bunda pra cima, malvada Joga a bunda que o pai dá tapa E joga a bunda pra cima, danada Joga a bunda e me deixa na tara DJ Dom Vê de busca nova, velho É pra tocar no paletão